oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer render um verde esse é o vejão de 100 cloro ele é de 500 ml eu paguei 7,50 nele vamos fazer render mais aqui tem mais um litro de água então vai um litro de água vai duas águas oxigenadas de 40 volumes e 30 ml de detergente neutro pode pôr o detergente de sua preferência só que eu tô pondo o neutro e aqui tem o corante que eu vou pôr depois que é o corante pink pra ficar da mesma cor então vamos lá vamos despejar um litro de água vamos despejar a água oxigenada 40 volumes esse meu aqui é cremoso mas tanto faz vamos mexer um pouco despejar o outro mexer bem agora eu vou colocar os 30 ml de detergente vamos colocar um pouquinho de água aqui pra não perder não pode perder nada hoje em dia tá tudo muito caro que não dá pra perder nada olha como já esfumou esse aqui ele é ótimo para limpar roupa colorida aquela roupa fica meio encardida aquela sujeira pesada agora agora eu vou colocar um pouco de de corante se vocês não quiser colocar o corante não precisa porque o verde já tem cor mas é bem fraquinho se vocês não quiser colocar o corante não precisa porque o verde já tem cor mas é bem fraquinho esse corante que eu usei ele é o corante comestível ele não vai sair não vai pegar na tecido não pega na roupa olha pessoal como que ficou ficou ótimo e rendeu um pouquinho mais um litro e meio por causa da aqui tem 100 ml cada vidrinho olha rapidinho a gente já aumenta ele e fica igualzinho agora é só embalar eu já mostro pra vocês o cheiro ficou maravilhoso o cheiro ficou maravilhoso ficou mais delícia e aí e aí e aí e aí e aí Foi isso aí então pessoal que rendeu, deu um litro e meio aqui e mais esse no copo e ele ficou lindo e com um cheiro maravilhoso. Foi isso aí então pessoal, o resultado do nosso verde caseiro que a gente fez vender e não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação e se vocês gostaram comente aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!